Olá pessoal, Amanda do Pitada Terapêutica, continuando com o curso magnífico aqui, nós com a Pitada Terapêutica da Amanda, incluso já, gente, é muita coisa maravilhosa. Vamos fazer um tópico de como fazer amigos e influenciar pessoas do Dali Carne, um curso magnético, magnífico, para você dar um novo rumo aí na sua vida. Pessoal, tudo é influência, para vender é influência. Como você está lidando com isso? Você influencia para o bem ou para o mal? Você repele as pessoas ou você atrai o ser humano? Como é a sua oratória? Então, você tem uma boa dicção? Como que você olha o outro ser humano? Pessoal, isso tudo é uma linguagem corporal muito válida. Isso quem está falando é a Amanda do Pitada Terapêutica. Agora, a parte técnica, a parte número um aqui do livro, do Dali Carne, de como fazer amigos e influenciar pessoas, se você quer tirar mel, não espante a coméia, pessoa! Número um, hein? Número dois, o grande segredo de tratar com as pessoas. Número três, aquele que conseguir isso terá um mundo a seu lado. Aquele que não o conseguir trilhará o caminho isolado. Pessoal, este livro, ele é magnífico, magnético. Temos que tê-lo na cabeceira de cama. Agora, a gente vai fazer o próximo vídeo. Eu vou falar do tópico da parte número um. O que significa, se você quer tirar mel, olha que interessante! Não, não, nunca, nunca, nunca espante a coméia. Tá bom? As pessoas têm que trabalhar a seu favor, mas você tem que mostrar interesse sempre pelo propósito do outro, pela vida do outro ser humano. Quando você dá importância ao outro ser humano, você traz ele junto de você. Combinado essa regra de ouro, hein, Jair? Bora pro próximo vídeo. Se inscreva aqui, tá magnético pra você atrair aí, sabe? Se tornar uma pessoa esplêndida na área das vendas, na área da influência, pessoal. Quando você tem bons livros, quando você tem boas pesquisas em mãos, não há quem segure. Quem concorda, deixa o like, se inscreva. Lá também no meu Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. É isso aí, forte abraço, valeu, falou e tchau!